Acionista majoritário da SAF do Botafogo, John Textor, participou nesta terça-feira do Olé Sport Summit, seminário de esportes organizado pelo jornal Olé, em Buenos Aires. Via videoconferência, o empresário norte-americano falou brevemente e foi questionado sobre Thiago Almada, meia do Glorioso e da seleção argentina. Textor foi questionado como chegou até o nome de Thiago Almada, e antes de começar a explicar, deu uma cutucada nas regras da Major League Soccer, competição que o argentino disputava pelo Atlanta United. Não vejo muito a Major League Soccer, não gosto de algumas coisas que a MLS faz para restringir o movimento de talentos. Não acho que seja legal a regra sobre jovens talentos adotada pela liga. Não sou um grande fã da MLS, acho que isso afeta meu desejo de assistir aos jogos. Duas pessoas me trouxeram até o Thiago, o primeiro foi Julian Gressel, primeiro jogador do FC Flórida, que se tornou um jogador de relevância na MLS. Atuou pelo Atlanta United, hoje está no Inter Miami. Assisti a alguns jogos do clube, conheci o time, viu o Thiago, e depois recebi uma ligação de um amigo do Atlético de Madrid, um dos donos. Não confiei de primeira na qualidade dele, porque não conseguia vê-lo pela TV, não confiava no nível da MLS. Mas eu comecei a assistir mais e aí qualidade é qualidade, quando você mata bola no peito e bate de primeira de voleio. Não importa se você faz isso contra meninos de 10 anos ou contra o Real Madrid. Comecei a ver uma qualidade esmagadora no Almada, pensei que seria importante trazê-lo para o Brasil, para testar seu nível em competições mais difíceis. Ele teve o desejo de fazer parte do nosso projeto, de ganhar títulos pelo Botafogo, ele sabe que pode ir para a Europa quando estiver pronto e quando quiser. É ótimo que ele esteja perto de casa, sua família pode ir assisti-lo, é mais conveniente do que nos Estados Unidos, tem sido uma grande experiência, acho que tivemos sorte em encontrá-lo. John Textor participou do evento diretamente dos Estados Unidos, mas está na expectativa de ir voltar à Argentina, para assistir a final da Libertadores, entre seu Botafogo e o Atlético Mineiro, no próximo dia 30 de novembro. Estou muito animado, eu costumava viajar para a Argentina, quando era mais novo, não pelo futebol, mas para jogar golfe. É um lindo país com pessoas incríveis. Para mim é maravilhoso termos essa chance mais cedo do que esperávamos, com o Botafogo podendo fazer algo tão especial em Buenos Aires. Os argentinos são grandes torcedores e apoiadores do futebol. É uma grande oportunidade que temos, espero que nosso time faça o melhor para viver esse momento à altura. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o glorioso. Ainda não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder. Tchau.